Ela vem fazendo a posição, jogando assim Vai tacando o bucetão, enquanto eu aperto um fininho Melhores amigos, pode postar aquele videozinho Então se prepara e vem fazendo assim DJ CL nessa cor, DJ CL nessa cor Olha o flash que eu tô gravando, você pagando o boquete Faz a, faz a, faz a pose Olha o flash que eu tô gravando, você pagando o boquete Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando, você pagando maquete Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando, você pagando maquete Vai beber, vai beber, bebezana Vai beber, bebezana Já que caçou de mamãe, danzão Ba lente na cena, vai beber, beba beber, bebezana Já que caçou de mamãe, danzão Ba lente na cena, já que caçou de mamãe, danzão Ba lente na cena Ai ai, seu malvado Tá me machucando Mas é ele, seu malvado, tá me machucando Por favor não pare porque eu tô quase gozando Por favor não pare porque eu tô quase gozando Ai, ai, seu malvado, tá me machucando Mas é ele, seu malvado, tá me machucando Ai, ai, seu malvado, tá me machucando Por favor não pare porque eu tô quase gozando Ai, ai, seu malvado Olha o flash que eu tô gravando Você pra ganhar o maquete Faz a pose Olha o flash que eu tô gravando Você pra ganhar o maquete